Galera, é o seguinte, quero mostrar pra vocês aí o mesmo sistema de bolsa, né, de colostomia que o Bolsonaro tá usando, né, tô aqui com meu pai, né, dá um joinha aí, pai, dá um joinha aí, né, meu pai, sou o Manuel aqui, 86 anos, né, e o que que acontece, né, pessoal, ele teve aí um problema de saúde, né, ele tirou o reto, né, teve câncer no reto, tudo, né, tirou, o reto não tem mais reto, né, a bolsinha de colostomia que o Bolsonaro tá usando é a mesma, tá, com cinto, tudo aqui, igual vocês estão vendo, tá vendo, né, ó, né, aqui um cinto, né, as fezes ficam acumuladas aqui, né, a única diferença é que o meu pai tá usando aqui desse lado, né, desse lado, e o Bolsonaro tá usando desse lado aqui, tá, galera, ó, vem mais pra cá, que fica mais perto de mim aqui, isso, meu pai, ele usa desse lado e o Bolsonaro tá usando desse lado aqui, tá, galera, ó, então pras pessoas aí que falaram aí que foi até um fake news, que o cara inventou isso tudo, não sei o que, né, ele defeca por aqui, tá, pessoal, ele faz cocô por aqui, aqui, ó, fica armazenado, né, as fezes, né, só que assim, o do Bolsonaro é um sistema provisório, ele vai voltar a defecar aí pelo reto, né, como nós aí, pessoas, assim, que somos normais, vamos falar, né, com a questão do intestino, né, defecamos, ele vai voltar a defecar pelo reto, o meu pai não, o meu pai, ele já não vai mais, é, ó, esse daqui pra ele, essa bolsinha é pro resto da vida, vamos falar a verdade, né, é, o português, claro, sem enrolação, né, ele vai usar essa bolsa pro resto da vida, já tem, é, quatro anos que ele fez essa cirurgia, né, e por questões como eu falei de câncer e tudo aí, ele tirou o reto e ele tá usando essa bolsa aqui, né, é assim, é uma bolsa que se você pôr, vamos pôr aqui, ó, arruma aqui, ó, se você arrumar tudo certinho, ó, né, aí, ó, quase que ninguém nem percebe que ele tá usando, né, pessoal, mas, assim, pras pessoas aí que fizeram até fake news dele, do Bolsonaro lá falando que, né, ele inventou aquilo tudo lá, o cara tomou uma facada, né, pessoal, que perfurou o intestino, né, e espalhou fezes pelo organismo, né, ó como eu tô gago, o organismo, né, então, pras pessoas matarem a curiosidade, esse é o sistema de bolsa, o mesmo sistema, tá, que o Bolsonaro tá usando pra fazer cocô atualmente, tá, galera, beleza, dá uma volta aqui, tem um cinto, ó, dá uma volta, ó, aí, ó, tem um cinto que segura, ó, vai, dá uma volta, aí, ó, o cinto que segura a bolsa, né, pessoal, é o mesmo esquema, tá, mesmo, mesma bolsinha tudo, né, a única diferença aqui do Bolsonaro é do lado de cá, aqui, né, o intestino foi desviado pra cá, tá, pessoal, a pessoa come normalmente e as férias ficam armazenadas aqui, aí tem aqui um grampo, né, ó, um grampo aqui onde você abre, né, e aí, é, a pessoa abre, né, e aí vai no, no, na privada e solta lá, né, e despeja as fezes, né, não é mesmo, seu Manuel? Olha aqui, ó, é só no banheiro abrir, lavar e colocar de novo. Mas, enfim, né, galera, é coisas da vida, fazer o que, né, beleza? Tamo junto, dá um joinha lá pra eles. Se alguém, amigo de vocês, família, essas coisas, vocês procuram o hospital da, de câncer, o Instituto do Câncer, lá em... De SESP, aqui em São Paulo, né? Lá em São Paulo. Lá em Avenida Doutor Arnaldo. Lá em Avenida Doutor Arnaldo 251, que vocês serão bem atendidos, foi isso que eles me recomendaram. Toda vez que a gente sai de lá, ele explica as coisas, como é que é, e dá toda, dá todo o serviço pra nós. E ele agradece aqueles que procuram o hospital do câncer. Beleza, então, um abraço pra vocês aí, galera. Mataram é a curiosidade de quem usa bolsa de colostomia hoje, tá? Deixa o like e vamos que vamos, valeu!